Música Foi a gente da saga Fotos Reveladas Tem que aguardar tudinho agora Amanhã também fez um álbum pra ela, não foi mãe? Foi Mais fotos bem grandonas assim E é isso, vai ter o álbum dos meus adversários Tudo que tiver meus adversários A gente vai botar só em um álbum Tá aqui organizando Oi tia, deixa eu olhar a tia, minha boquinha Que linda de mamãe Bom gente, acordamos com o dia hoje, muito incrível Meu amor, tá muito feliz hoje, né meu amor? Sem palavras A gordinha tá aqui, a gordinha com o Thay Ué gente, eu tô com sono E eu tô mastigando Como sempre, eu vou lhe dar o leite da menina Música Música Comprei o meu carro, acredito que eu comprei na cima, amor Pra ficar ali mais caro Meu irmão, doido É sério isso, é velho É sério Meu irmão, tu tinha que ver Quando eu dobrei ali, que eu vi que era esse Eu já falei pra ela Meu irmão, acredito não Comprei o meu carro, doido Então era esse carro que eu planejava comprar, né? Meu irmão, doido Tô em choque, até agora Tá chorando o carro, doido Amor, é teu que eu comprei Caramba, tá aí doida Eu tô tremendo aqui, mano Meu irmão, é mentira, é isso, moca É Moca que me ajudou Acredito não nisso não, né E aí? Tá aí doida Aí peguei, enganei direitinho Moca me ajudou Ei, pô, eu quase não durmo pensando na outra Que era metade do preço dessa Eu não durmo Ele tá chorando Meu irmão Ele tá chorando Ele tá bem bonzinho, é Pra comprar roupa pra outro Meu amor Pra dizer que ele quer comprar baratinho Aí eu vou comprar, não Carro nenhum E aí? Tô agredindo ainda não, bicho E aí? É uma mentira Vamos pras regrinhas do carrinho Andar só comigo Tirou onda Eu tomo Se alguma mulher olhar Você vai falar o quê? Oxe Se a mulher olhar na rua Se ela olhar E eu vou falar o quê? Eu dei do carro Você não vai falar nada exatamente Sim Se alguma mulher dizer Deixa eu dar uma voltinha Tu vai responder o quê? Eu digo, tá aí doida Tá aí doida é só isso? É, tá aí doida Tu é o quê, Gabriel? Na verdade eu vou nem responder, mas melhor Tu vai deixar onde? No vácuo Porque tu é? Casado E se tu tirar onda? É pau Como? Com as costas De onde? Da mão Pronto É, meu filho Comigo é assim Ô amor, aí sabe o que eu vou fazer? É, o carro veio sem gasolina Aí em vez de eu encher o tanque Eu vou botar só um pouquinho Que é porque todo dia eu tenho que botar gasolina Não, pra dar uma voltinha Eu dou uma voltinha Pronto, aí use bem muito Você sabe que eu não tenho uma câmera lá dentro também, né? Tem problema, mas não, minha filha Que ele deve, não teve, não é isso? É isso mesmo, vai se embora andar de carro Todo dia eu vou botar gasolina Vou comprar pão Todo dia eu vou Só pra andar no carro, né? É claro A irmã tá dormindo Fazer alguns minutos Alguns minutos Acho que já faz uns 30 minutos É, alguns minutos Eu tô com saudade dela, minha gente Eu fui lá, ela dormindo Já olhei Já reolhei Né? Tô aqui, né? Em vez de me erguer Tô pensando em assistir uma série Porque meus parceiros de treino De treino não É de caminhada Saíram pra treinar mesmo Valendo Crossfit Que é João Matheus e pá E eu fiquei aqui A deriva com minha filha Já já acorda Eu vim pro meu respeito Porque eu fico com saudade Quando ela tá dormindo muito Amor, tô com saudade Deixa eu cagar, amor Oxe, amor Eu te dei um carro, amor Deixa eu ficar contigo Cheirando teu cocô Tô cagando E assistindo teu história aqui Oxe Nós é novinho É lembrada Ligando forte Não ligo pra nada Bom dia, bom dia, bom dia, galera Parado no meio da chuva Olha aí Saímos pra fazer uma aula aqui Diferenciada Que vocês iam rachar o bico Ontem eu fiz até hidro E vocês iam rachar o bico Aqui dessa daqui Que é Yoga na água Mas já já explico Como é pra você Bom dia a todos E é isso Uma ótima terça-feira Um ótimo começo de semana Vamos na luta Vamos na garra Pra cima Família, não vai rolar Mas era assim, ó Você coloca aquelas pranchas ali E faz o yoga em cima Dessas pranchas na piscina E já que não vai rolar Vamos começar nosso dia Da melhor forma Uma piscininha De cara pro mar Tem que estar abrindo agora E é isso, né Vambora Bom dia, gente Pra mais um dia de luz Mais um dia de piscina Mais um dia comendo tudo Porque depois Já acaba tudo isso Eu vou fazer juiz Ao Ao dinheiro do meu amor Que ele gastou aqui Então eu vou fazer o que Amor comer, né Vamos Vamos morir na barriga Ou seja, marcar a dieta A gente come Quem faz dieta Aqui no lugar desse Tem que aproveitar Eu tô bebendo uma aguinha Quando acordamos Beber uma água Pra depois Comer tudo Que eu posso Especer direito Vambora começar os trabalhos Por aqui Meu dia já começou Antes Bom dia, princesa Por favor Sentir na água Eita Já vamos engordar Mais um pouquinho, né Tem tanta coisa boa Que já eu mostro pra vocês Quando eu colocar no meu prato Galera, pega a visão O bagulho é o seguinte Vai rolar uma hidroginástica Aqui agora E eu me vou de novo Como vocês viram aí Nos stories da Marielle Eu sou o mais novo Eu espero que você se comporte E não faça nada Que você sabe Que você não pode Meu negócio é Toda hidroginástica Rolou uma massagenzinha E aí eu ir Marielle fica Pesando na minha mente Aqui, né Vou ficar no meio de dois homens E fico no meio dos dois Eu vou aonde me couber Tu vai pra onde? Amigo, beleza? Vem um chope pra mim, por favor Oi Oxe, quem vai me filmar? Tô filmando você Direito Acabei de sair da piscina Tomei um banho Coloquei esse look Gente, ele é longo até demais Só trouxe esse chinelinho Senão eu colocaria o Havaianas E é isso Agora a gente vai almoçar Tô sumida Porque eu tô aproveitando Daqui a pouco a gente vai pra casa Gente, depois eu vou responder As perguntinhas Que eu coloquei Uma caixinha aqui E sumi Depois eu vou responder Essas perguntas Aí eu vou almoçar Vou ficar de boinha Sentadinha Ouvindo o som do mar Porque eu botei Gente, o barulhinho do mar Todo mundo no mar Não é barulho, é som Ouvindo o som do mar E respondendo vocês Eu me arrumando E eu escutei Que tão escutando minha música Isso é na casa do Fresco Do João Matheus Que ele mora aqui Ele mora ali em cima Aí isso é ele Deixa eu conversar Com vocês Olha isso Mistura esse oor Porque tá muito quente o dia Meu Deus do céu De calça De blusa Tô achando Tô em São Paulo Pra tá assim Tô pingando de suor Já tô indo treinar agora E olha quem vai Joana Mirella Olá minha filha Me tem treino Aí é isso Eu vou tentar Gravar pra vocês O treino Porque hoje Eu tô indo Pela primeira vez Aí não sei Se eu vou falecer Lá no treino Vou tentar Me recompor Pra poder gravar Pra vocês Mas é isso Até já já Chegou a hora De falar Acho melhor Se preparar Como um presente Enviado Do céu Luna Como um presente Enviado Do céu Luna Se inscrever É É Se 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 Obrigado.